Olá pessoal, estamos iniciando o nosso terceiro dia aqui em Moscou. A gente está indo visitar agora o Sad Bakalonskaya. O Sad Bakalonskaya. Quer continuar aparecendo? A gente vai comer agora. A gente deu uma economizada na comida, como eu falei com vocês, mas ontem tive uma experiência muito ruim. A gente foi em dois locais. O primeiro eu encontrei barata. A mulher ficava matando a barata com a mão. Já foi muito estranho. E no segundo, quando a gente sentou para comer, de cara eu já bati o olho no copo, o copo estava todo sujo. E quando eu comecei a comer tinha cabelo dentro da comida. Então, não foi uma experiência muito agradável. Agora a gente está aqui no... Como o chão? Está vendo? Supa Grignoi. Supa Grignoi. Supa de cogumelo. E... Supa... Gorocavo. Eu não sei como eu vou перевести. Vamos comer uma sopa. Gorocavo e sopa de cobertura. E... Panqueca, né? Panqueca, né? Panqueca e morse. Pecina e soro. Poxa, o café. Será que está bem? Não tem problema. Uma matéria. Não tem problema. Vamos lá. O que é melhor? Como está chegando? Não tem problema. Não tem problema. 746 rublos Pessoal, realmente muito melhor Você pagar Em um local que é mais Organizadinho A gente foi na Estalúvia Isso É um local aqui que normalmente é um self-service E aí eu tive essa experiência Então assim Muito melhor às vezes você ir pra dentro de um shopping Em algum local que você vê que é mais Organizadinho Pra você evitar esse tipo de problema A gente está indo fazer essa gravação Agora nesse local histórico O clima não está colaborando com a gente Ainda está chovendo Mas estamos com o guarda-chuva ali Então vamos deixar a câmera Debaixo do guarda-chuva e tudo certo Então dando início A nossa caminhada de hoje Vamos entrar aqui agora no museu da reserva Kalomskoi Vocês passam aqui por esse detector de metal Ele Apita aqui, mas normalmente não tem Nenhuma fiscalização nessa parte do parque Acredito que isso é mais pra quando tem algum evento específico Mas a gente passou lá Não tinha nenhuma vigilância Eu vou tirar o áudio ambiente da câmera Porque esse dia estava ventando bastante Então acabou que o áudio ficou com muito ruído Mas daqui a pouco eu deixo o áudio original Porque ele vai dar uma melhorada A gente vai estar andando numa parte ali Que não vai estar tanto vento desse jeito Então eu vou deixar o áudio ambiente Pra vocês Terem o máximo dessa sensação De estar caminhando conosco nesse dia Falei pra vocês que não Não tinha ninguém no parque Mas agora como eu estou vendo aqui Parece que tem Ou uma excursão Ou as crianças estão indo pra escola Mas acredito que seja um passeiozinho de escola mesmo Normalmente a gente vê isso daqui E as professoras sempre levando as crianças pra essas áreas Pra estudar na prática Estudar a história ali na prática Aqui vocês já vêem uma estrutura ali de madeira Que é bem nesse padrão russo Mas enfim, como eu estava falando pra vocês Hoje a gente vai estar conhecendo um pouco mais dessa arquitetura russa antiga Tem alguns locais bem interessantes aqui Então eu vou ler um pouco Falar um pouco de história pra vocês E tendo esse bate-papo também Mostrando pra vocês quais foram as sensações que a gente teve Ao caminhar nessa reserva E ver todas as imagens que a gente viu Então vamos lá O local que a gente está indo antigamente Ele era dessa forma E era localizado aqui Nesse local Só que aí eles refizeram E colocaram ele em outro local Aqui já de início a gente consegue ver essa igreja Com essas cúpulas azul Ela é bem um padrão já mais atual aqui Que a gente costuma ver Em cidades pequenas Em várias cidades da Rússia A gente já vê esse padrão De igreja Então eu não entrei em tantos detalhes Históricos Dessa igreja Aqui não Mas vale a pena mostrar pra vocês Ela fica também aqui No parque Como eu disse Ele é bem grande Então assim Você caminhando Você consegue Observar Vários 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 desses monumentos A gente vai caminhar ali agora Para uma parte Que É um pouco mais histórica E aí eu falo mais pra vocês Sobre ela Um fato sobre essa reserva É que ela já serviu como Uma propriedade rural de verão E foi residência real Desde o século XVI O Ivan, o terrível Tinha o costume de celebrar Os seus dias do nome no palácio Também existe uma lenda Que diz que o monumento mais antigo Da corte Do soberano Em Kolomskoi Que é No caso Essa igreja A igreja da ascensão Do senhor O nome dela Foi em homenagem Ao nascimento do Ivan O terrível No entanto Kolomskoi Teve seu apogeu Com o reinado do Alexei Mihailovic E essa foi A sua residência favorita Em 1668 Foi erguido Um palácio de madeira E a gente vai falar Um pouco mais Sobre ele Mais pra frente Pedro I Passou a sua juventude Aqui Nessas terras No entanto Depois que a capital Foi transferida Pra São Petersburgo O Kolomskoi caiu em desuso E o palácio de madeira Foi desmantelado Por Caterina II E depois reconstruído Só em 1767 O interessante Aqui desse local Olha Vocês vêem que tem Essa espécie Aqui de Seria um portal Né É bem Aquele padrão Que a gente vê no filme Lá no fundo Vocês já vê Essa catedral Essa igreja Vendo aqui pelo descasco Aqui que é tijolo Não é pedra Ou qualquer outro tipo Ou seja Essa aqui é da construção Essa construção Foi feita já na época Que a galera já fazia A construção de tijolos E ali a gente tem Essa Essa catedral E mais uma pequenininha Ali ao lado Mas o foco Normalmente Sempre vai pra essa maior Tem esse portãozão De madeira aqui Com esses detalhezinhos Aqui O parque Ele é bem grande E tem vários pontos Com venda Que fazem venda De comida De alimentos Então seria um local Ideal pra você Tá caminhando É Conhecendo mais Essa história Vendo a natureza Vendo a arquitetura E Fazer um piquenique Com sua família Com seus amigos É um local Bem tranquilo Seguro É Bem bonito De você estar conhecendo Aqui em todo o parque Você vai ver Que a natureza Ela foi bem Preservada Embora eles tenham O costume De construir Essas arquiteturas Gigantescas Você vê que eles Têm esse zelo Em manter a natureza Da melhor forma possível Vocês conseguem perceber Que em várias áreas Você vai estar cercado De árvores Então É bem bacana Você vê que eles respeitam O caminho que o rio passa Normalmente eles não constroem Nesses locais Eles deixam o rio fluindo Ali Aqui também você vê Que em todo o parque Ele tem essas Sinalizações Normalmente em russo E em inglês Para você se localizar E saber o caminho Certinho Não se perder Obviamente Você Talvez não se perca Mas Como eu disse O parque Ele é bem Grande Ele é gigante Então Fica mais fácil De você caminhar Quando você tem Essas localizações Aí para vocês Sinalizadas E aqui chegamos Mais uma estrutura Mais uma igreja As igrejas Aqui na Rússia Em sua maioria São ortodoxas E elas seguem Esse mesmo padrão Da igreja católica Que a gente via Antigamente Cemitérios Na entrada da igreja Aquela questão De Você vai por o céu É Quanto mais Mais próximo Espera aí Que eu só estou tendo Dificuldade para Andar com o guarda-chuva Aqui E Fazer as imagens Enfim Quanto mais próximo Você é enterrado Da igreja Você vai mais Para próximo de Deus Tinha um negócio Assim não é E E aqui a gente vê É bem comum Nessas igrejas Um pouco mais antigas Você vê Os cemitérios Na frente das igrejas Um pouco mais Um pouco mais Chegamos aqui agora, nesse palácio, que é feito de madeira, e eu vou falar com vocês, viu? Impressionante, impressionante. Eu confesso que as outras estruturas lá mais para o centro da cidade, elas acho que não me chamaram tanto a atenção quanto a esse palácio aqui agora. Não sei se é por fato dele ser de madeira e tão bonito assim, não sei, majestoso. E bem conservado, que eu posso usar a palavra que eu acho que eu usaria, mas eu acho que foi o que mais me impressionou até agora. Não sei se é por ele ter esse aspecto de madeira e remeter, sei lá, muito mais à história, sabe? Você ter a sensação de estar voltando muito mais ainda no tempo. Mas é muito, muito lindo, galera, muito, muito lindo. Sem dúvida foi o que mais me impressionou. Pessoal, eu estava falando Kolomskoi, Kolomskoi, e aí eu fui ler o nome em russo e eu vi que eu estava falando a pronúncia do local errado. Kolomskoi, mas nunca é tarde demais para consertar o erro, né? Então fica com a pronúncia certa aí agora. Um fato interessante da história de Kolomskoi é que começa no século XVI. Segundo a lenda, a vila foi fundada por moradores da cidade de Kolomina, que fugiram de Batu. Batu era um comandante mongol que liderou a campanha ocidental contra a Polônia, a Rússia e a Bulgária. Contra também o povo Volga e o povo do Cáucaso, do norte. Para você entrar no parque, a entrada é gratuita, mas se você quiser entrar dentro desse palácio de madeira, você vai ter que pagar. Você pode visitar o parque por barcos e o custo da viagem é de 550 rublos. No entanto, os barcos turísticos partem da estação Kolomskoi durante apenas os finais de semana. A mesma viagem fluvial pode ser iniciada na estação de metrô Kievskaya. Essa é a opção mais barata para um turista passear ao longo do rio Moscou. É importante saber que Kolomskoi tornou-se um museu em 1923. O palácio anteriormente era dividido na ala masculina e a área feminina. Você pode comprar ingressos tanto para visitar uma ala ou visitar a outra. No local também você encontra restaurantes, pizzaria e algumas outras atividades recreativas que acontecem durante os anos. Embora esse palácio não seja o real, seja apenas uma reconstrução aos modos do anterior, do verdadeiro, eu confesso para vocês que para mim foi o que mais me impressionou. De todas as outras arquiteturas que eu visitei aqui na Rússia, seja em São Petersburgo ou seja aqui em Moscou, ou até mesmo na minha cidade, essa meio que trouxe para mim uma sensação de voltar ao tempo. Eu acho que pelo fato de ser de madeira. Minha esposa não achou lá essas coisas, ela disse que era parecido com a casa que ela morava no vilarejo dela. Então, assim, talvez para os russos, né, por ser nesse aspecto de madeira e ter várias casas realmente de madeira aqui na Rússia, talvez não atraia tanta atenção assim. Mas, para mim, como turista, foi algo que me chamou de mais atenção e que eu acho que valeu muito a pena ter ido em Moscou. Acho que conhecer esse local fez valer a pena a viagem. Eu entendo que para muitos, quando se fala de Moscou, o desejo de conhecer seja o Kremlin, seja a Catedral de São Bacílio, ou outros pontos mais comuns, Moscou City. Mas, para mim, quando eu comecei a pesquisar mais sobre Moscou, eu vi esse local e eu já coloquei nos meus planos, que era aqui que eu tinha que passar um tempo dessa viagem e estar conhecendo. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixo vocês com essas belíssimas imagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo meu agradecimento especial no vídeo de hoje ao Jais. Ele fez uma contribuição via Pix aqui no canal também. Muito obrigado também a vocês que acompanham, deixam seu like, que deixam seus comentários. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Então, dá um charme especial.